Fala galera aqui, quem? Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E manos, vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz semana passada, né, falando sobre as skins que os fãs criaram, né, as conceptos de skins. Então eu estou trazendo aqui dessa vez a parte 2 desse estilo de vídeo, beleza? Com mais conceptos aqui muito bacanas de novas skins que poderão vir aí no Fortnite Battle Royale, beleza? Bom, mano, sem mais enrolação, vamos começar aqui já falando de uma skin criada por um usuário chamado The Sneaky Bros, que ele criou o quê? Um palhaço, mano. Eu achei bem bacana, eu achei muito da hora, vocês estão vendo aí na imagem que ele criou tudo, né? A skin, obviamente, a picareta e também a asa delta, né, dessa skin de palhaço. Ele se chamaria Klutzy Clown. E, mano, dá pra ver que a skin é muito bem feita, ele tem os detalhes na perna, o sapato de palhaço, tem até a peruca, né, o topzinho, o chapéuzinho, o narizinho de palhaço também. E ele vem também com a picareta que se chama Wack Attack, que parece muito com aquelas marretas de parque de diversão, sabe? Que você bate pra dar na força lá e tudo mais. Achei bem bacana essa picareta, muito bem desenhada. E também a asa delta, né, que seria um monte de balão, que eu achei bem da hora. Dá pra ver que ele tem só uma mão pra pegar, então seria que nem, no caso, o guarda-chuva, né, que tem no jogo. Que você só segura com uma mão e você vai, tipo, caindo um pouco diferente até que a asa delta. Acho que não muda, mas o guarda-chuva tem um estilo diferente, né, você só pega com uma mão. E esses balões, pelo jeito, também seria assim. Eu achei muito da hora essa skin, o cara fez muito bem desenhado, muito bem feito. E, na moral, eu sei que muitas pessoas têm medo de palhaço, mas, obviamente, não seria um palhaço assustador, né? Seria um palhaço de skin e acho que ninguém ia ter medo dele, né? Ia ser uma skin bem bonitinha e acho que não seria de 2.000 V-Bucks, né? Talvez uns 1.200, no máximo, assim, será uma skin bem da hora e acho que muitas pessoas iriam usá-la, né? Agora, outra skin aqui do mesmo usuário, né, o The Sneak Bros. Ele fez uma skin de um esquilo, o Squirrel Scout, né, o nome dessa skin. Que ela é muito parecida, na minha opinião, com as skins dos coelhos, né, que vieram aí na Páscoa, do homem e da mulher. Tem o mesmo estilo, né, parece que é uma roupinha mesmo de esquilo que você tá usando, meio que uma fantasia. Ele tem um rabão, esse rabão eu não achei tão da hora porque parece muito gigante. Eu não sei, acho que ocuparia muito espaço da tela, mas a roupinha em si eu achei bem bacana, assim, marronzinha. Tem até um pedaço de madeira ali na canela, como se fosse uma caneleira, né, muito da hora. E também vem com uma picareta e uma azadelta, né? A picareta tem, digamos que um galho e tem uma noz nesse galho, tipo, é como se fosse uma noz de picareta. Achei bem da hora também. E a azadelta é um guarda-chuva de folha, né? De folha, com galhos e tudo mais. Bom, esse cara já deu pra ver que ele faz um trabalho muito bem feito porque essas duas skins foram extremamente bem desenhadas. Ele ainda fez o conjunto de picareta, skin e azadelta, né? Isso que eu achei bem bacana. Enfim, essa skin eu também acho que não iria custar 2.000 V-Bucks se viesse para o jogo, né? Talvez no máximo 1.500, porque não é uma skin pra lá super detalhada, mas é bem bonitinha. Eu acho que uns 1.200 V-Bucks seria justo, né? Bom, agora falando aqui de outra skin que eu achei bem da hora. Mano, só tem skin da hora, né? Porque o pessoal faz um trabalho muito bem feito. Que se chamariam Woodland Warriors, que seriam tipo os guerreiros da floresta, né? Em inglês. Que seriam o quê? Dois duendes, né? Como dá pra ver na foto. O Klaus e o David. O Klaus seria o azul, eu acho, né? O duende com detalhes em azul. E o David seria o que tem detalhes em vermelho. E é aquele clássico, né? Time de duende vermelho e azul. E como dá pra ver na imagem, parece que eles não tem picareta, né? Tipo, eles não tão segurando nada. Mas eles tem uma mochila, né? Que seria tipo uma lâmpada, um lampiãozinho, digamos assim, né? Nas costas, que combina com esse estilo de duende. Eu achei bem criativo o nome. E também a descrição, mano. Eles colocaram o quê? Que eles são maldosos por natureza, né? Que os irmãos, eles estavam em Wally Woods, onde era a casa deles. Que Wally Woods é a parte lá do mapa do Fortnite. E eles estavam, né? Tipo, quietinhos lá, digamos assim. Até que recentemente, né? Outras pessoas com suas picaretas destruíram a floresta. E agora eles estão em busca de vingança, mano. Eu achei bem da hora essa descrição. Digamos que eles moravam em Wally Woods, né? Que é aquele labirintinho lá no jogo. Eu achei bem daorinha. E, mano, é uma skin que poderia sim entrar pra o jogo, né? Porque já teve aquelas missões de encontrar duendes aí no Fortnite. E por que não uma skin de duende, né? E também tem aquele bug, não sei se é bug ou easter egg, sei lá. Que quando às vezes você constrói uma parede, fica tipo um duende no meio dos tijolos. Acho que é só parede de tijolo, né? De pedra, no caso. E é muito zoado aquilo, né? Tipo, acontece do nada. E por que não uma skin de duende também, né, manos? Bom, agora falando de outra skin aqui criada pelo usuário chamado Rexagel. Que é uma skin de uma gata robô. Bom, pra falar a verdade, eu não achei essa skin muito interessante. No fundo dela é roxa, né? Então, digamos que seria uma skin épica, né? Que custaria 1500 bucks. Mas eu achei que ficou meio estranho, né? Dá pra ver que o desenho ficou bem da hora do corpo, assim. Os detalhes todos em branco. Até da lovinha, né? Tem uma pegadinha ali, digamos assim, de gato. Tem um rabinho, né? Tudo mais. Mas o rosto, mano. Eu, particularmente, não gostei muito do rosto. Ele fica mudando, né? De face. É como se fosse um gato robô, obviamente. Mas eu não sei. Eu achei estranho. Mas eu sei que gosto é gosto. Então, muitas pessoas, obviamente, devem gostar dessa skin. Então, por que não, né? Ela vir para o jogo e a maioria gostar também. E dá pra ver que o rosto dela expressa várias emoções. É como... Dá pra ver que tem um rostinho de morta, digamos assim. Tem um xizinho nos olhos. Aí tem de felizinha, que tem os coraçãozinhos, digamos assim, apaixonada. E também tem de zangada, né? Que tá brabinha lá, que quer matar todo mundo, mano. Bom, seguindo aqui adiante, agora falando de outra skin do Sneaky Bros. E, mano, esse cara cria umas skins muito perfeitas. Olha só essa skin do tema pirata. Eu achei muito da hora. Seriam duas skins que ele fez. Uma que seria do Capitão, que parece muito lá com o Pirata do Caribe, né? Essas skins ali do Capitão Barbosa e tudo mais. Chapeuzão e a roupinha toda elegante. E também teria um marujo, né? Digamos assim, aquela clássica barbinha. Também com aquela bandana de pirata. Não sei se é bandana, mas enfim. Aquela paradinha na cabeça. E ele tem uma perna de pau, né? Achei bem da hora esse estilo de skin. É sério, achei muito bem feito. E eles também iriam vir com um conjunto completo, né? Com mochila, picareta e azadelta, mano. Teria a mochila, né? Que se chama a Roda para a Fortuna, né? Digamos que faz intuição, porque eles são piratas. Estão em busca do tesouro, digamos assim. E também teria uma picareta, que seria o canhão. Dentro daquela paradinha que eu não sei agora como é que é. Como é que é o nome, mas enfim. Que tem nos barcos, né? Tudo mais. Achei bem criativa essa picareta. Mas não tanto quanto a azadelta, mano. Olha a azadelta. A criatividade do cara chegou a um nível absurdo. Seria um barco pirata. Só que, mano, dá para ver que tem os remos pelo lado de fora. E o personagem seguraria esses remos, né? Então, tipo, ele sobrevoaria segurando os remos. E com o barquinho em cima. Olha a criatividade chegou a um nível muito bacana, né, mano? Eu achei sensacional esse conjunto aqui das skins. Com mochila, picareta e azadelta. Não, mas esse aqui foi muito bem feito. Muito mesmo. E há um tempo atrás, muitas pessoas estavam falando que terá um tema de pirata nessa próxima temporada, né? Obviamente, não é mais. Porém, né? Porque não vim para o jogo um tema de pirata. Achei muito bem feito esse do cara. E porque não é porque o game se inspirar, né? Nas skins feitas pelo Sneak Bro, beleza? Bom, agora falando de outra skin agora um pouco diferente. Que se chamaria Lhama Vader. Que é uma Lhama, só que num estilo mais quadrado, digamos assim, né? Estilo Minecraft, mais ou menos. Que ela seria uma lhamazinha normal. Dá para ver que a skin eu achei bem da hora. A skin em si, assim, a cabecinha de lhama. Também com o corpinho, né? Eu achei bem da hora. Mas a picareta eu não gostei muito, né? Particularmente porque ela ficou muito quadrada. É porque o nome dela é Pix-Ax, né? Que seria, digamos que, em pixels. Mas, enfim, eu não gostei muito desse estilo de pixels, assim, da picareta, né? Mas a skin eu achei bem bacana. E ela também iria vir com um ícone de estandarte, né? De uma lhamazinha que eu achei bem bonitinho também. Por que não fazer uma skin que vem com ícone de estandarte, né? Até hoje a Epic Games não trouxe esse estilo de skin com ícone no jogo, né? Bom, agora falando da minha skin preferida, talvez, nesse vídeo de hoje, manos. Que, na moral, na moral, que skin perfect. Não tem muito o que falar dessa skin. Que se chamaria Haunter. Que seria assombrador. Uma skin assombrosa, digamos assim, né? Que foi criada pelo usuário chamado Kezoka. E olha essa skin, manos. Olha os detalhes dela. Ela é muito parecida, o corpo e as asas do anjo, né? Com a auréola também, né? Na cabecinha. E a cabeça dessa skin, mano, é o Vale da Morte, né? Sabe aquela picareta do Vale da Morte? Então, é essa skin, né? A cabeça dela é a parte de cima da picareta. E, tipo, eu achei que ficou muito massa. Imagina usar essa skin com aquela picareta. Olha o conjunto da hora, né? E essa skin seria o chamado Anjo da Morte, né? Porque, como eu falei, é muito parecido com o anjo que já tem no jogo, né? O corpo, a calça também é muito parecida. Porém, a calça do anjo é rosa, né? As asas, a auréola. Mas, mano, a cabeça achei muito massa. E ela é muito perfeita, né? E, obviamente, custaria 2.000 V-Bucks, né? Pelo fato de ser extremamente detalhada e linda demais, mano. Que skin da hora, sério. Enfim, mano. Esse foi o vídeo de hoje aí falando de algumas skins criadas, né? Pelo pessoal da comunidade. Algumas concepts de skins. Que, mano, na moral, o pessoal da comunidade capricha demais, né? E eu gostaria muito, não só eu acho que a maioria, de ver alguma dessas skins no jogo mesmo, né? Porque não Epic Games se inspirar em uma dessas skins para trazer para o jogo. Porque a maioria que eu citei no vídeo de hoje, o pessoal aprovou demais, né, mano? Demais. Enfim, comente aí a sua skin preferida desse vídeo. Pra mim foi o Haunter, né? O Anjo da Morte lá e tudo mais. Mas teve várias skins que eu gostei bastante. E deixei nos comentários a sua opinião que eu vou ficar bem feliz em ler, beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver bastante like, eu vou trazer a parte 3, né? Dessas concepts de skins do pessoal da comunidade, beleza? Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu. Yaufoo! E aí E aí Tchau.